O Instituto Brasília Ambiental, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e com a construtora Paula Otávio, promoveu uma caminhada no Parque Ecológico Olhos d'Água, na Asa Norte, para apresentar as placas de sinalização e o bicicletário instalados na unidade. As melhorias são fruto do programa Reviva Parques, criado para estimular parcerias público-privadas e promover a preservação das unidades de conservação do DF. Graças à parceria com a construtora Paula Otávio, o parque ganhou 52 placas totens de sinalização com horários de funcionamento, mapas da unidade, informativos sobre atrativos, guias para trilhas e muito mais. Acesse essas e outras notícias no nosso site brasilianambiental.df.gov.br. Gostou? Então curta e compartilhe!